Esses são os jogadores da Série A do Brasileirão com mais gols em 2023 até aqui. Gabigol com 5 gols, ele fez 2 gols na final da Supercopa, mas o Flamengo acabou sendo vice-campeão. Pedro Queixada com 5 gols, Pablo com 6 gols, depois que ele retornou ao Atlético Paranaense desde o ano passado vem fazendo bastante gols. E nosso primeiríssimo lugar, Luizito Soares, que na sua estreia marcou um hat-trick. Mas quem realmente marcou e é o artilheiro geral de todos os campeonatos até aqui, chama-se Wallace Pernambucano, atacante do América de Natal. Ele tem 9 gols, fez 4 gols na Copa do Nordeste e 5 no Campeonato Potiguar.